Olá, eu sou a professora Priscila, sou professora da Picadeiro Solidário, ministro de aulas de circo em Barueri, nas bibliotecas de Aironório Domingos e Salomão Cruz. Seguimos com as nossas aulas online e hoje eu quero ensinar você a fazer alguns exercícios de alongamento para a coluna, tá bom? São exercícios básicos, não é para quem já tem aquela mega coluna alongada que já está treinando com torção, tá bom? São exercícios para iniciantes no alongamento de coluna. A gente vai começar aquecendo todo o nosso corpo, não só a coluna, todo o nosso corpo. A gente tem aqui no canal um vídeo que mostra, dá alguns exemplos para vocês de aquecimento do corpo, mas se você tiver alguma rotina sua, você pode fazer ou então te oriento a mexer bem as articulações do corpo todo, fazer um pouco de polichinelo, esquentar a sua musculatura mesmo e mexer com as suas articulações, tá bom? Estando com o corpo aquecido, a gente vem trabalhar um pouquinho mais da coluna mesmo, tá? De primeiro preparar a sua coluna. Ah, e muito importante, a gente vai usar hoje um sofá para fazer um dos exercícios ou pode ser uma cama também. Se for muito alta, talvez você tenha dificuldade, se for uma cama baixa ou uma cadeira que não seja tão leve para não ser arrastada, mas ideal mesmo é um sofá, tá bom? Então vamos lá. Agora, para a coluna, a gente vai deitar lá embaixo, mão do lado do corpo, todo mundo já conhece, aqui foquinha, olha lá para cima, toma muito cuidado para não ficar com o ombro ou colado aqui na orelha ou fechadinho assim. Então, desce o ombro e abre o ombro. Fica aqui um pouquinho, explora bem, desce bem o quadril, empurra o quadril lá para baixo, enquanto olha lá para cima. Aqui você pode fazer torção, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Levando a sua coluna sempre na extensão máxima. Volta, compensa um pouquinho, estica as mãos lá na frente. Você pode repetir isso algumas vezes, tá? O próximo exercício que eu te passo é aqui em quatro apoios e você vai fazer um círculo, imaginando que o seu umbigo é quem vai desenhar esse círculo assim, como se fosse uma panivela. Então você vem, passa envergada por baixo, volta pelo outro lado, eleva tudo lá em cima. Passa envergando, volta, eleva tudo. O vídeo é curto, então a gente não repete uma quantidade suficiente, tá? Assistam como base, mas façam uma quantidade maior. E retoma para o outro lado, movendo, movendo toda a coluna. Ai, terminou? Aqui nessa posição mesmo, a gente vai um pouquinho de ombro, tá? Apesar da aula ser focada em coluna, o ombro também, se você tiver com alongamento de ombro, ele vai te ajudar a entrar mais facilmente no alongamento de coluna, tá bom? Esse exercício vocês já conhecem, quem acompanha as aulas aqui do canal, pode esticar as mãos aqui na frente, os cotovelos ficam para fora, leva a perna um pouquinho para trás e afunda a cabeça lá embaixo. Deixa o ombro pesar. Aqui não é só a cabeça que afunda. A coluna, se eu afundo a cabeça e pico a coluna assim, é uma realidade. O que a gente precisa é afundar a coluna também. Fica aqui um pouquinho. E retoma. Ai, muito bem. Agora vem o exercício principal que eu quero passar para vocês, que esse a gente vai usar o sofá, tá bom? Aqui, de frente para o seu sofá. Você pode apoiar os seus cotovelos no sofá. Vai esticando as suas pernas lá para trás. E aqui você vai começar a escorregar, querendo levar o seu quadril abaixo e formar uma dobrinha nas suas costas. Vem devagar, sentindo qual é o seu limite, até você chegar lá embaixo e controlar aqui com o seu cotovelo para o seu corpo não escorregar todo para trás, né? E virar uma prancha. Tem que ficar envergadinho aqui. Vai ficar aqui por um tempinho, tá? Alguns minutos. É normal sentir esticando a pele da barriga nessa hora, porque de fato a pele está esticando, tá? Fica aqui um pouquinho. E aí, quando você sentir que já está bem aquecida a coluna aqui, você pode apoiar as mãos e tentar dar leves empurradas. E aí, cada um vai no seu limite. Volta, fica aqui um pouquinho. E aí, quando você sentir que já está muito incômodo, você vai voltar devagar, tá bom? Bem devagar. Pode compensar um pouquinho as suas costas. É normal ficar dolorido. E aí, o último exercício que eu vou passar para vocês, vocês vão ficar aqui com os joelhos para trás. Esse aqui que eu acabei de fazer, vocês podem repetir algumas vezes também, tá? Não vou determinar uma quantidade certa. Vocês vão sentir o corpo de vocês e qual é a necessidade, tá bom? Aqui, com a mão, na mesma posição que a gente estava alongando o ombro, vamos jogar para trás. E agora a gente vai começar a fazer como se fosse um gato arrepiado e aí joga tudo para baixo. Só que dessa vez, ó, o meu olhar está para cima, ele não está lá embaixo. Ele está com o olhar para cima, solta tudo e puxa de novo. E solta. Vai tentando sincronizar com a sua respiração. Puxa o ar. Puxa o ar. Puxa o ar. E cada vez tentando descer um pouquinho mais e subir um pouquinho mais. Puxa o ar. E solta o ar. Puxa o ar. E solta o ar. Aí, esse cada um vai fazendo o seu ritmo, no seu tempo, respeitando o seu corpo, tá bom? Terminou todos esses exercícios de coluna. Você pode compensar aqui um pouquinho, esticando lá na frente. Pode jogar as mãos para trás também, deixando os ombros caírem na lateral. Palma da mão para cima. E você pode também massagear a sua lombar. Põe a testa no chão. E você mesmo pode massagear soltando toda essa musculatura. Ok? Bom, esses são alguns exercícios que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é isso aí. Continuem treinando. Até breve e até a próxima aula.